Olá, estou aqui para fazer um apelo aos meus amigos patriotas, mas primeiro eu gostaria de fazer um comentário a respeito da palavra fascismo, que muitos intelectuais e a imprensa toda hora está falando nisso, acusando as pessoas de fascista, chamando um candidato de fascista, sem saber até mesmo o real significado desse termo. Segundo o cientista político Norberto Bobbio, que é filósofo, ele escreveu o livro sobre isso, ele disse que fascismo é um conceito abstrato, ele não é absoluto e ele é visto assim através dos princípios gerais. Por exemplo, se quisermos examinar um regime, se é fascista ou é comunista, a gente examina os princípios gerais. Por exemplo, é um sistema autoritário, isso todo mundo sabe, é um autoritarismo, tem um ditador, existe uma monopolização política, um partido único, um partido de massa, tem um líder que é cultuado como um deus, um líder soberano, existe uma regulamentação da mídia, uma censura de imprensa muito grande, a imprensa é controlada, a internet é controlada e se faz o controle social da população através de desarmamento, como é feito na Venezuela, através de leis, faz também um intervencionismo econômico muito grande, é proibido a privatização de empresas e eles criam estatais para empregar as companheiras, se adota impostos progressivos, tanto nas propriedades privadas quanto no imposto de renda e existe um sindicalismo muito forte que é o braço armado do governo e também um nacionalismo exacerbado, como Mussolini fazia na Itália, ele até dizia, tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado, o Estado era absoluto. E por último, o problema das constituintes, eles só pensam em fazer uma nova constituinte, mudar a constituição para aumentar os poderes do Estado e mudar o parlamento e colocar os seus amigos, seus terroristas, seus militantes no parlamento. Isso seria, a grosso modo, uma avaliação do que é o fascismo, que é irmão gêmeo do nazismo e filho do socialismo. Bom, agora vamos ao que interessa. Hoje fazem 41 dias que Jair Bolsonaro sofreu um atentado de morte, até hoje não foram, não foi apurado quem foram os mandantes, os responsáveis, ele ficou doente, não pôde comparecer nem aos debates, está em convalescência, numa situação precária e nada aconteceu, as investigações não avançaram. Todo mundo sabe que agora no primeiro turno ele venceu as eleições, ele estava muito na frente com milhões de votos. Não sei por que, que manobra fizeram, que de repente ele caiu e não venceu. E a apuração da eleição pelo nosso TSE, ela é meio estalinista, sim, ela não tem transparência, ela é secreto, o pessoal lá decide e depois comunica à imprensa e pronto, e está decidido. E milhares de urnas, a gente sabe, apresentaram problemas, a gente viu, eu vi na sessão que votei, teve urnas que deu problema, deu pane, deu erro, digitavam um número, aparecia outro. Aí eles alegaram que as pessoas não sabiam digitar, que houve um problema aqui, outro lá, e eles abafaram tudo. O ministro da Segurança Pública veio a público ameaçar a população, que era fake news, que ele ia punir quem acusasse as urnas, que era um total absurdo. E todos os eleitores ficaram quietinhos. Bom, daqui a dez dias vai haver eleições novamente. Isso pode acontecer de novo e certamente acontecerá. E nós não podemos nos contrapor a isso. Qual a solução então? Todo mundo deveria fazer filiação à PSL, que é o partido de Bolsonaro, e é impossível que com 70 milhões, 60 milhões de filiados, eles iam alegar que o candidato não teve a quantidade de votos suficiente. Não teria como, e teríamos respaldo até para depois um possível recurso. O que é preciso fazer? É muito fácil, é só entrar no site do PSL, ali no Google e vai abrir uma janela, preenche o formulário ali direitinho e manda. Depois vai receber um e-mail dizendo que foi cadastrado. Depois das eleições, se a pessoa quiser, vai ali de novo no link que diz desfiliação, aperta ali, clica e se desfilia e pronto. É tudo de graça, não dói nada e é muito patriota. Isso aí é um ato cívico de grande significado, porque senão a gente nunca mais vai tirar o PT do poder e nós vamos virar uma Venezuela. Por isso que a gente tem que achar uma solução. Isso aí é a única coisa que nós podemos fazer nesse momento. Tchau.